E 40 mil brasileiros morreram vítimas de acidentes de trânsito no ano passado. 25% dessas mortes envolveram motociclistas. Os dados são do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. A pesquisa indica também que entre 2002 e 2010, o número de mortes causadas por acidentes com motos aumentou quase três vezes, de 3.700 para mais de 10.000. Os acidentes de trânsito têm reflexos também no Sistema Único de Saúde. Somente no ano passado foram 145 mil internações no SUS e os gastos para atender vítimas de acidentes chegaram a 190 milhões de reais. Para reduzir esses índices, os Ministérios da Saúde e das Cidades assinaram em maio o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito. O Ministério da Saúde também defende que a fiscalização para que os motoristas cumpram a lei seca em todo o país seja intensificada.